Olá! Se você não me conhece, sou Sheila Ferreira, e hoje eu estarei ministrando a aula da roupa cirúrgica. Roupa cirúrgica Bore, essa maravilhosa peça aqui. É uma peça rápida de fazer, tenho certeza que você vai amar. Menina, sem abertura, e também menino com abertura. A gente vai tá fazendo menino hoje, tá? Bora lá fazer essa peça, então? Mas antes, eu gostaria que você desse uma olhada abaixo do vídeo, onde tem os PDF com os moldes, e também tem a ficha técnica. Ali na ficha técnica, a gente tem a lista de materiais que você vai usar para fazer essa peça, tá bom? Caso você não tenha os materiais, a gente também tem a lista de fornecedores, que também está na ficha técnica. Te convido a dar uma olhada. Vou te dar um tempinho para você imprimir os moldes do tamanho que você quer fazer comigo, e separar os materiais. Bora lá, então. Vem comigo. Bora fazer a nossa roupa cirúrgica. Essa aqui, gente, ó. Vamos tá fazendo ela agora. É uma peça fácil de fazer e veste muito bem. Bora lá, então? Então, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de ribana, tá? Aqui eu vou fazer pra menino, tá? Pra menina, você faz sem a costura aqui, sem a abertura aqui, tá? Pra menina, você faz assim, ó. Sem a abertura, tá? Aqui, né? A gente colocou ribana rosa, porque é pra menino. Então, aqui a gente vai colocar a ribaninha azul, tá? Porque é pra menino, tá? Então, uma de oito de largura e um filete de quatro, tá? E a frente, você vai cortar uma vez dobrada, tá? As costas, uma vez dobrada. Aqui eu tô usando o cotton, tá? Vamos usar velcro, tá bom? E aqui é a nossa parte de baixo. Você vai cortar uma vez dobrada e vai fazer essa abertura ali que já tem no molde pra você fazer. Pra tá fazendo a peça, tá? Então, bora fazer a nossa peça. É rapidinho, tá? Vamos pegar a parte de baixo. Como eu disse pra vocês, tem a abertura aqui. A gente vai passar... Uma ribana nessa abertura, tá? Então, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui a gente vai dobrar no meio. Tá? Eu vou fazer com a linha azul mesmo, tá? Com a linha branca, aliás. Mas você pode estar colocando a linha... Azul. Fica melhor, né? Aqui é onde vai sair o pio-pio. Do machinho, tá? Lembrando que se for menina, não há necessidade de você fazer esse recorte, tá? Tá? Ficou assim. Vamos pegar a nossa frente. Vou ensinar vocês a fazer a costura francesa aqui também, tá? Ó, no direito. Vamos cortar aqui de direitinho. A gente vai pregar no direito, tá? Vamos pegar o pio-pio. Pregamos no direito. Vamos cortar o excesso aqui, deixar bem fininho aqui a costura. Cuida pra não cortar a costura, né? Cortamos o excesso, ó. Agora, a gente vai virar no... O contrário aqui, ó. Ok? E aqui, a gente vai passar a costura de volta. Isso é pra você que não tem overlock, tá bom? E aqui, a gente tá trabalhando com o cotton, tá? O cotton faz parte da malharia. Aqui, a gente passa um três ponto. Dá mais trabalho, dá. A costura francesa. Porém, pra quem não tem a overlock, é o mais indicado. Ó, o acabamento dessa peça. Ficou perfeita, né, gente? Então, a nossa parte da frente tá pronta. Então, aqui é onde vai sair o pio-pio do teu machinho, tá? Então, aqui já fizemos a parte da frente. Vamos pregar agora os ombros, pegamos as costas. Para fazer em costura francesa, nós temos que pregar no direito, tá? Então, aqui, ó. Direito com direito, tá? Isso é pra você que não tem overlock, tá bom? Bem na pontinha, a gente vai pregar esse ombro aqui. Ombro com ombro, bem na pontinha. Pregamos ombro com ombro. Agora, a gente vai cortar, deixar quanto mais fino, melhor, tá? Não se preocupe, porque os nossos moldes, eles têm uma margem de costura boa, tá? Então, você não vai perder nenhum sentido do tamanho da peça. Então, pregamos aqui. Agora, a gente vai virar no... Ao contrário aqui, ó. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Rente aqui, para essa costura ficar escondida. Pronto. Estamos com a nossa costura francesa pronta. Caso você queira que essa costura aqui fique pra cá, né? Pra não ficar muito grossa, você passa o preço pronto aqui, só pra rebater. Só pra rebater a costura ali. E essa peça também fica bem forte. Fazendo a costura francesa, ela fica mais reforçada. Olha só. Tá pronta a nossa costura francesa. Olha só como é que ficou aqui. Corta os fios, é lógico, né? Tá? Então, essa é a dica da costura francesa, tá? Agora, vamos colocar o nosso... A nossa ribana no pescoço. A ribana do pescoço, ela é um pouco mais larga do que as outras, tá? Então, vamos pregar aqui. Como eu expliquei pra vocês, se a gente vai utilizar a costura francesa, temos que pregar no direito, tá? Se vamos costurar a peça toda na costura francesa, precisamos pregar no direito. E quanto mais fina a costura, mais no comecinho, melhor pra você tá aplicando essa técnica. Dá uma leve puxada na ribana, não precisa puxar muito. Pregamos pelo direito, como vocês estão vendo. A ribana é um pouco mais chatinha de fazer a costura francesa, mas dá pra fazer. Vamos cortar a ribana aqui. Se você tiver overlock, aqui onde eu tô fazendo as costuras francesas, você aplica a overlock, tá? É bem mais rápido, se você puder investir e adquirir um overlock, eu indico pra vocês, tá? Vocês adquirem um overlock. Tem essa chinesinha baratinha ali. É melhor para o acabamento e pra tua produção render também, né? Porque se cada costura tu for fazer, tiver que fazer todo esse trabalho aqui que a gente tá fazendo, Essa peça aqui eu faço ela em segundos com o overlock. Então, quando não tem overlock, daí fica mais difícil. Fizemos aqui, costuramos pelo direito, como você está vendo. Agora, a gente vai virar aqui, tá? Virar aqui, ó. E daí, vamos vim costurando. Precisa bastante atenção pra não ficar ribaro. Essa peça aqui eu tô fazendo todinha na costura francesa. Uma peça de cóton, que faz parte da malharia. Então, tudo que é peça... Eu já mostrei pra vocês na outra aula, que dá pra fazer também na peça... No tecido plano. É mais fácil até. Mas, aqui eu tô mostrando pra vocês que dá pra fazer na malharia também. Olha só. E daí, aquela coisa, né? Vamos passar uma costura aqui pra fazer o acabamento ficar melhor, né? Então, ó, a gente vai... Rebatendo essa costura. Olha só. Ok? Agora, aqui, mesma coisa, a gente vai acertar bem aqui, ó. Ombro com ombro. Ribana com ribana. E vamos passar uma costura aqui, juntando aqui. Lembrando, quanto mais fina a costura, melhor. Aqui na ribana, se sair grossa, a gente corta, tá? Mas, aqui no ombro, a gente tem que fazer uma costura fina. Fina. Aqui, a gente vai cortar a ribana. Bem rente. No direito, tá, gente? Sempre lembrem no direito, tá? Passamos a costura aqui, vamos virar no avesso. E aqui, a gente vai passar outra costura aqui. Passada a costura aqui, olha como que ficou. Vamos rebater essa costura aqui, pra dar um acabamento melhor. Se você não quiser rebater, não há necessidade, tá? Rebato pra não ficar aquela coisa grosseira, grossa ali, né? Como eu disse, fazendo assim, a peça fica mais forte, tá? Então, tá aqui, ombro pregado, terminado. Demora um pouco mais na costura francesa, mas fica perfeito. Vamos passar a nossa ribana nas cavas. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e dobra no meio. E agora, vem colocando a cava aqui. Uma leve puxada, tá? Não precisa puxar muito. Só uma leve puxada na ribana. E agora, vem colocando a cava aqui. E agora, vem colocando a cava aqui. Polterrack também. E aí E aí Então, ficou assim Agora a gente vai Fechar o lado aqui Tudo no direito, tá, gente? Aqui, gente Costura bem fininha Até aqui Para... Viramos No avesso E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer Rebater a costura Como eu disse Não há necessidade, mas É sempre bom E aí E aí E aí E aí Ficou assim Agora aqui A gente vai passar Ribana Aqui por tudo Tá bom? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero que ele fique repuxado, então eu tô passando o filete de malha, tá? Mesmo tamanho do filete de ribana. Eu não quero que ele fique repuxado. 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 Tá assim. Agora, a gente vai fechar o outro lado. Esse lado aqui. Ribana com ribana com ribana, tá? Tá, gente? Tá, gente? Aqui também, tá? Aqui também, tá? Junta bem certinho aqui. Ficou assim. 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 Tchau. Aqui uma peça todinha feita na reta. Agora vamos colocar os nossos vélgulos pra finalizar nossa peça. Aqui uma 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 peça. Todinha feita na reta, tá? Com a técnica de costura francesa. Uma roupa cirúrgica. Todinha feita na reta com a costura francesa. Ok? 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 Aqui uma peça. 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 Aqui uma peça.